Começo de ano é sempre repleto de contas a pagar, não é mesmo? Eu estava até fazendo algumas contas aqui, é uma situação quase que insuportável. Agora, você já pensou se você fatura esses 8 milhões e meio de reais de uma vez só? Além de quitar todas as dívidas, claro, imagina se estou devendo tudo isso, Deus me livre. O que mais você faria se zerasse todas as dívidas? A nossa repórter Isabel Rufino foi até as ruas para saber o que as pessoas fariam com o prêmio da Mega Sena. O mais novo milionário do Brasil pode ser conhecido hoje, porque o sorteio da Mega Sena pode pagar um prêmio de 8,5 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite de hoje e as apostas custam apenas 3,50 reais. Mas não se esqueça, o jogo só pode ser feito até as 7 horas da noite desta quarta-feira. Para quem faturar toda essa bolada, as opções são várias. Pagar tudo o que deve, investir, ajudar o próximo. Mas e as pessoas aqui do ABC? O que será que elas pretendem fazer caso ganhem todo esse dinheiro? Eu ajudaria a minha família em primeiro lugar e depois ia procurar alguma coisa para investir, para ficar aí até o resto da minha vida sem trabalhar. É investir na poupança e renda, só viver de renda e ia curtir a vida. Compraria uma casa para mim, que é o meu sonho, ter uma casa própria, sonho de todo mundo. E abrir uma casa de recuperação para pessoas com problemas de álcool, de drogas. E você, Dárcio, o que faria se faturasse todo esse dinheiro? Ah, boa pergunta. Primeiro eu iria me identificar junto à instituição bancária, para que pudessem fazer o depósito na minha conta. Depois eu iria fazer uma aplicação. Eu digo isso porque tem muita gente que espera um mês para se identificar. Aí o que já perdeu de juros não está escrito. Aí o juros, somando lá os grãozinhos, eu iria pensar com calma tudo o que eu iria fazer. Agora, acho que ficar sem trabalhar é muito ruim. É uma ideia falsa de bem-estar. O bem-estar está, logicamente, com o dinheiro e tendo algo com o que se preocupar, com o que trabalhar, com o que sonhar.